Antes de tudo, desculpa pelo microfone, pessoal Eu decidi tá mudando o Brookhaven Eu deixei o Brookhaven mais realista Eu utilizei shaders, coloquei paisagens diferentes E até mudei a textura do mapa inteiro Mas enfim, bora pro vídeo Hoje, eu vou tá fazendo o meu maior projeto no Brookhaven, pessoal E até hoje, a gente vai reconstruir o Brookhaven, tá? E a gente vai fazer ele realista Sim, pessoal, vamos fazer o Brookhaven mais realista que vocês já viram E eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque eu vou deixar vocês jogarem nele Mas se embora, né? Ó, primeira coisa que eu vou tá fazendo Eu vou tá analisando coisas pra gente tá mudando, beleza? Então, ó, primeira coisa que eu quero tá mudando Vai ser toda essa área aqui Toda essa área que vocês tão vendo aqui, sabe? Onde a gente nasce Então, eu quero tá mudando essa área Porque eu acho ela muito chata E ela sempre foi a mesma coisa Número dois, a gente vai tá mudando as ruas do Brookhaven Eu acho que vai dar uma diferença bem grande E eu quero colocar asfalto real, galera Vai ficar bem legal Número três, eu quero tá mudando toda a grama do jogo E todas as árvores, pessoal Todas as árvores vão ficar muito bonitas Muito realistas E é claro, pra já encaixar essa parada também Vamos tá mudando o céu, galera O céu por completo O céu, o sol, as nuvens Tudo que tiver aqui Nessa parte azul inteira Vai tá também sendo aí Feita realista Mas enfim, agora bora pro projeto E a primeira coisa aí, como eu disse, é o spawn Então vamos mudar esse spawn aí Beleza, eu já tô aqui dentro do nosso querido Roblox Studios Como vocês podem ver Não tem nada Então pera aí Ah, agora sim, hein Beleza Ok, a primeira coisa que eu vou tá mudando aqui Como eu já disse Vai tá sendo toda essa parte do 100 E primeiro eu vou começar mudando A calçada e essa parte aqui de tijolinho Cara, eu acho que vai ficar bem legal Ah, pronto Agora sim, hein Agora sim tá ficando mais legal Olha só isso aqui, cara Meu amigo Imagina só quando a gente colocar umas luzes aqui Do sol Vai ficar muito realista Mas beleza Agora tá na hora aqui da calçada E depois eu vou mudar também as árvores Ah, pronto Beleza Já fiz algumas coisinhas Olha só Aqui a gente tem, né A pedra aqui Como que tá diferente Aqui as plantinhas Cara, olha que bonitinha Meu Deus Eu não sei o nome dessa planta Mas também tem uma coisa diferente aqui Que é muito bonitinha E como vocês já puderam ver de cansa de tela Olha só a calçada, cara Cê tá maluco, cara Muito lindo E sim, galera As árvores também mudaram Agora são palmeiras aqui, ó Vocês tão... Opa, palmeiras? Cadê o mundial? Opa Cofe, cofe, cofe Brincadeiras à parte, galera E são palmeiras, né São aquelas árvores que tem na praia e tudo mais E olha só, cara A grama também A diferença que tá Mas agora tá na hora de mudar algo muito grande Que é a rua do Brookhaven Então vamos mudar a rua da cidade inteira E isso, galera Aparenta ser bem difícil Porque olha isso, mano Basicamente o Brookhaven é grama e rua, né Mas ok Ah, ok, tá Coloquei o asfalto aqui Daqui a pouco a gente vê Mas eu tô sentindo falta de algo a mais Ah, ah, ah É você, né, solzinho É, tá Então eu vou tá mudando o sol E o céu dessa vez E vamos ver como vai ficar Calma aí Estão preparados? Estão preparados? Então se liga só a mudança Beleza E essa aqui Agora é a nossa vista, cara Olha isso aqui, galera Brookhaven tá cercado de montanhas agora Meu Deus Muito lindo, cara Que isso? Olha isso aqui, mano Caraca, bicho Tá muito legal, galera E agora eu quero entrar no jogo Pra ver como que é dentro dele Opa, tá carregando Meu Deus, cara Tá muito lindo O que que é isso? Olha lá, velho A montanha A palmeiras aqui E olha só como que tá o asfalto Dá pra ver Dá pra ver as pedrinhas do asfalto, velho Oxe, que estranho, mano Ué Tá Mas olha É muito lindo É muito lindo Sem palavras Eu também não sei o que eu posso talvez arrumar mais aqui Ah, é Vamos lá Que eu quero agora tá arrumando então Ali a parte do banco E cara Eu acho que vai ser um pouco difícil Mas eu vou tentar, vai Meu Deus, cara Eu tô chegando já ali Olha isso aqui Que diferença que dá, né, cara Dá muita diferença Essa parte aqui tá totalmente mudada Essa aqui já, ó Aqui daqui pra frente É o Brookhaven normal Meu Deus Não tem como Não tem como Olha isso aqui Hum, mano Tá parecendo que eu tô em Hollywood Eu tô famoso agora Eu tô em Hollywood, galera E aí Sabe onde eu tô? Tô em Hollywood Ah, você vai falar Tô no Brookhaven Tô no Brookhaven Tô no Brookhaven Tô no Brookhaven nada, galera Tô no Hollywood Tô em Hollywood Olha isso aqui, cara Que coisa mais linda Tá maluco Mas agora chegou a hora Da gente mudar As mercearias aqui, ó Por exemplo, a gente vai mudar O banco E eu acho que A gente vai mudar Algumas coisinhas aqui a mais Não sei Mas enfim E daqui a pouco eu vou contar Como você pode entrar Pra jogar aqui comigo, beleza? Beleza Dessa vez eu vou mostrar Eu mudando aqui, ó Tá, aqui a gente tem Então o banco Vamos pensar o que a gente pode fazer Eu queria deixar isso aqui neon Eu não sei se vai ter como Ah, mas é claro Primeiro a gente vai ter que mudar A calçada, né? Então a gente dá um clique Na calçada Seleciona Toda essa parte branca Aqui da calçada Que é o que a gente quer mudar Daí a gente vem aqui do lado, ó E a gente vai fazer o seguinte Material E a gente vai mudar A textura Vou colocar o material De pavimento E eu vou deixar Essa cor mesmo Que eu acho que é a cor Que eu utilizei, né? É... Não, eu acho que a cor Que eu utilizei É um pouco mais escura É... É um pouco mais escura Mas tudo bem Vou colocar aqui, então Uma cor aqui Um pouquinho mais escura Que essa aqui Eu acho que é de boa Perfeito Agora eu vou mudar Do outro lado aqui também Vamos lá Ah, pronto Agora tá legal, hein? Agora tá muito bonito Tá, mas deixa eu pensar ainda Como que eu vou mudar Esse banco Calma aí Tá, eu acho que eu tive Uma ideia melhor Eu acho que eu vou estar Retirando toda essa parte E vou colocar um banco Realista Então eu não vou refazer ele Eu vou escolher ele Por completo E colocar outro banco Pra isso a gente vai ter que Vim aqui em físico Daí a gente clica aqui, ó E agora a gente vai Selecionar o shift E vai arrastar Pra selecionar Toda essa parte aqui E dá delete Vamos ver se deu certo Ah, eita Eu deletei um pouco mais Do que era pra deletar Mas tá tudo bem A gente refaz Essa parte aqui depois Ó A gente vai ter que Tirar tudo isso aqui Não era pra ter Coisa do Starbrook Mas tudo bem Vamos tirar ele também agora Tá bom Tem uns negocinho aqui ainda Mas primeiro Eu quero estar colocando O banco pra ver Como vai ficar, ó Vou colocar o banco Mais ou menos Aqui Vamos ver se ele é muito grande Eu não faço ideia Do tamanho que ele é Calma aí Cadê ele? Oh Meu Deus Ele é muito grande Ele é muito grande, cara Tá, mas eu acho que Cabe aqui nesse buraco A porta dele É Aqui Beleza Daí vamos fazer o seguinte Ó, vamos girar ele Vamos tentar encaixar ele Certinho ali Eu não sei se vai dar, né Talvez Sobe até um pouco Um pouco de espaço Porque ele não É Na verdade ele é assim Ele vai ficar ainda tão grande assim Mas ele é gigante, cara Que isso? Olha o tamanho desse banco Você tá de brincadeira comigo Não é possível Tá trolagem Aí, ó Pronto Vamos lá E pronto Eu acho que tá de boa Tá de boa Na verdade eu vou tentar Aqui, ó Meio que Ah, isso Tá, isso que eu queria fazer Eu queria relar aqui Na outra construção E, mano Tá bonito, galera Falar pra vocês Tá bonito Só que essa parte aqui Ficou totalmente cagada, né Então eu vou tá fazendo aqui Um disfarce rapidinho Calma aí É, rapaziada Tá dando trabalho isso aqui Tá maluco Dois mil anos depois E agora o toque final, galera Ó Lixeirinha aqui Já era E pessoal Agora eu vou apresentar pra vocês O nosso banco Então beleza, galera Esse aqui é o fim do nosso projeto Vou mostrar o banco pra vocês Mas olha só Aqui rapidinho Como ficou Cara Tá muito lindo esse mapa, velho Olha esse chão Tá de brincadeira Eu sou profissional disso aqui Agora Deixa eu ainda aqui Olhando pra lá Que eu não quero que vocês vejam Como que tá o banco ainda E ó Deu um trabalhinho Foi Eu não vou falar que foi demorado Não Foi uns 10 minutinhos aí Mas assim ficou O nosso banco Do Brookhaven, cara Olha Isso Aqui Eu tô caindo na piscina, cara Não tem água Ai Tá meio seca Mas olha isso aqui, rapaziada Olha esse banco, velho Olha esse banco aqui Fala se não ficou um banco de respeito Tá Eu não sei se tem como entrar Vou testar agora E tá Tem como entrar, galera Mas tá um pouquinho desnivelado aqui Mas ignora É a minha primeira vez que eu faço isso Então tá totalmente de boa Aí aqui também ficou essa partezinha aqui Que eu resolvi fazer É Não deu pra ver que tava tão desnivelado assim Mas aqui eu tentei fazer meio que um Um espacinho, sabe Ah Meu Deus A lixeira desmontou, cara Tá Não tá tão perfeito assim esse jogo, então Mas tudo bem E pessoal O seguinte Eu vou tá soltando aqui, pessoal Esse jogo pra vocês Beleza E eu vou tá soltando aí Obviamente eu vou salvar aqui E eu vou tá soltando o link aí Caso esse vídeo Bater uma meta de like Meta de like pra esse vídeo Vai ser de 3 mil likes, galera 3 mil likes O servidor tá aí pra vocês jogarem Testarem E eu vou adicionar algumas coisas aqui também Que somente quem jogar Vai conseguir ver, beleza Mas enfim Tamo junto Beijo, beijo E até o próximo vídeo E ó Me acompanha no Instagram aí Pra você ver aí Por tais das câmeras como que é Tamo junto Tchau Obrigado por assistir Tchau 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 Tamo junto Tchau